Oi pessoal, sou Angelo Zanqueta e estou aqui novamente com uma série de vídeos mostrando para você que é DJ iniciante, para você que é DJ e não tem muita grana para investir no equipamento mais especificamente uma controladora, eu estou mostrando nessa série de vídeos várias controladoras de entrada de várias marcas, já soltei um vídeo mostrando as controladoras da Pioneer agora estou soltando um vídeo com as controladoras da Numark e essa aqui é a Numark Pocket DJ, é uma controladora super compacta, ela cabe em cima do seu notebook, é na verdade o mouse, é uma controladora que é um mouse, de tão pequena que ela é, mas é uma controladora bem básica, bem básica mesmo, mas tem algumas coisinhas, tem alguns recursos interessantes, ela tem Hotkeys, 4 Pads para Hotkeys, tem Sampler, tem efeito e enfim, ela tem uma coisa muito importante que ela tem nesta categoria de Pocket, que as outras controladoras de algumas outras marcas não oferecem, é placa de áudio, ela tem placa de áudio tá, então dá para você fazer pré escuta no seu fone de ouvido tá bom, que já é uma grande coisa, mas no resumo ela é isso aqui, ela é pequenininha, está vendo, ela tem só um crossfader, ela não tem os faders, 1 e 2, ela só tem o crossfader aqui, tem o controle de master, tem o controle de ganho de cada canal, que você também pode usar como fader tá, tem o browser, para você fazer o carregamento das suas pastas, e os seus playlists, tem o volume de ganho de fone de ouvido, tem um jog, mini jog, na verdade, tanto do deck 1, como do deck 2, tem controles de pitch, e tem aqui sync, queue e play, então em síntese, síntese, ela é básica da básica, na verdade, essa, esse Pocket, ele é derivado da, da outra controladora, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, da Numark Party Mix, ela é idêntica a Numark Party Mix, só que, bem menor tá, é bem reduzida, enfim, é uma controladora bem de entrada mesmo, mas tem um porém, eu fiquei, eu pesquisei os preços dessa Pocket, no Mercado Livre, ela tá girando, o preço está girando na faixa de 650 a 750, tá, eu não acho, é, tão interessante pelo preço, se fosse um pouquinho mais barato, seria bem mais atrativo, mas, você que não tem muita grana para investir, e está querendo investir em uma controladora barata, se você investir um pouquinho mais, numa Numark, por exemplo, Party Mix, que é, que essa aqui é derivada, por 900 reais, na faixa de 900 reais, você compra uma Numark Party Mix, que é muito mais completa que essa, tá ok? mas, essa aqui é a Numark Pocket DJ Go 2, tá, é a mais básica da marca Numark, e essa aqui é a Numark Party Mix, tá, é a controladora básica, também de entrada, é a controladora, é a controladora de onde se derivou aquele, aquela que eu mostrei primeiro, aquele Pocket, que eu mostrei primeiro, né, e ela é bem simples, só que mais completa com aquele Pocket, né, ela tem os jogos maiores, tá, tem os 4 Pads, que na outra também tem, tem o Sync Que We Play, tem o botão de Scratch, para você fazer alguns Scratch, tá, se arriscar fazer alguns Scratch, é, tem o Cross Fader, tem aqui os controles também de Fader, tá, tanto do Deck 1, como do Deck 2, tem os controles, o Browse, tem os controles de Ganho, tá, para cada canal, tem controle de Equalização apenas de Grave, Grave aqui embaixo, e Agudo, tá, não tem aquele controle de Frequências Médias, não tem o Médio, aqui o Master, que é o controle de Saída de Áudio da controladora, tá, e os dois botões aqui de baixo, é, o controle total dos fones de ouvido, do volume dos fones de ouvido, e tem aqui o Mix, de um lado você executa a pré-escuta, tanto do Deck 1, como do Deck 2, e no meio aqui, você já tem, tanto a pré-escuta, como a escuta do que tá tocando, tá, na hora, isso aqui eu acho bacana, principalmente nessas controladoras que não tem saída, para monitor, tá, e essa controladora controladora também é uma controladora básica, ela vem com três LEDs aqui, vocês estão vendo, e na noite é legal, porque você liga isso aqui, e ele fica piscando, de acordo com o ritmo da música, né, mas nem sempre acompanha o ritmo da música, mas dá um, um efeito visual legal, e essa controladora aqui, tá na faixa mais ou menos de 900 a mil reais, tá, porque eu já vi até mil reais, eu acho que vale a pena mais comprar, esta controladora, do que aquele pocket, que eu mostrei, antes desta controladora, tá, então, essa aqui é a Numark pare-mix, e essa aqui é mais uma controladora de entrada da Numark, mix track, tá, só que essa é a Numark mix track pro 3, já é uma controladora mais sofisticada do que a pare-mix, os jogos são de alumínio, é, iluminados, conta com um pitch maior, tá, de maior curso, que dá muito mais sensibilidade, aqui, conta com um controle de equalização de três bandas, grave, médios e agudos, e também conta com controles de filtro, o browser, tá, normal em todas as controladoras, o master, os controles de, master de fone de ouvido, e que o mix também, tem, como na outra tem, aqui tem o botão de scratch, temos o shift, sync, kill e play, temos quatro, é, peds pra, 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 sampler ou pra loop, e temos quatro peds pra hot kill, aqui em cima, de cada deck, temos, temos controle, três controles de, efeitos, tá, fx1, fx2 e fx3, com apenas um controle, pra todos, tá, então você pode jogar ao mesmo tempo, três efeitos, e controlar, por esse botão aqui, que controla os três, tá, e apertando o shift e o tab aqui, você muda os, os beats da música, dos efeitos, né, é, um, dois, três, e assim por diante, o needle search, que é uma forma mais rápida de você procurar alguma coisa na, na, na sua track, né, na sua música, se você quer procurar um ponto, se você só coloca o dedo aqui, é touch, tá, coloca o dedo aqui, e ela corre mais rápido, pronto, é muito mais fácil de você achar o ponto mais rápido, tá, enfim, essa aqui é uma controladora, controladora, que já tá na faixa de mil e seiscentos reais, tá, e é uma controladora que, e tá na mesma faixa, das DDJ-400, da DDJ-RB, da DDJ-SB, SB2 e SB3, então, essa aqui, já é uma controladora um pouquinho mais sofisticada, mas também uma controladora de entrada da Numerq, então, para você aí, que tá começando, para você que não tem muita grana para investir, ou mesmo você que já é DJ, mas também não tem muita grana para investir, aí eu trouxe, nesse vídeo aqui, três, três controladoras de entrada dessa marca Numerq, tá bom, e no outro vídeo eu vou trazer outras controladoras de entrada e outras marcas também, tá ok? Até lá!